Salgadinho com massa de cigarrete, mas em forma de coxinha, para ficar mais fácil de fazer. Gente, olha isso! Olha que tira gosto delicioso, gente! Você pode arrumar frango no meio, carne moída, ok? Vamos aprender comigo? Não sai daí não! Vem comigo! Para começar a preparar a massa do nosso cigarrete de presunto e mussarela, eu vou colocar dois copos americanos de água aqui. A medida que eu estou usando é um copo americano, mas se você não tiver esse copo americano, ele mede 200 ml. Um copo americano de leite, eu não vou colocar duas pedras de caldo de galinha, era duas pedras, mas eu reduzi a medida, então eu vou colocar uma pedra e meia de caldo de galinha. Meia colherzinha de chá de sal, depois no final a gente experimenta, duas colheres e meia de margarina. Eu trouxe a colher aqui para vocês verem que é cheia, ó! Eu anoto todos os ingredientes embaixo no box de informação, ok? Eu vou mexer aqui até começar a ferver e eu volto com vocês. Pronto, já começou a ferver, eu vou colocar o fogo no médio agora. Certifique de que a sua pedra de caldo de galinha já derreteu por completo, porque senão vai te dar trabalho. Eu vou colocar aos poucos três copos americanos de farinha de trigo, sem fermento. Não vou colocar tudo, porque a gente vai dar um ponto na massa no final. O fogo está no médio. Vou colocar mais um pouco. Ó, eu não coloquei tudo, vou deixar para dar o ponto no final. Nós vamos mexer esse aqui. Eu não vou colocar esse restinho de farinha. Vai sobrar esse aqui, tá? Se eu tivesse colocado essa farinha toda e ela tivesse ficado dura, você ia pingar aos pouquinhos uma água nela, tá? Até ela ficar no ponto certo aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês agora. Tá vendo? Que ela não está dura. Ó, eu vou cozinhar ela mexendo sempre por dez minutos, para que a farinha cozinhe. Tem que cozinhar bastante a farinha para não ficar com gosto de cru. Tá vendo o ponto da massa? Ela está bem gostosa para enrolar, tá vendo isso? Ó, pronto. Já cozinhei dez minutos. Tá vendo que ela está bem lisinha e não está dura. Nós vamos passar para o balcão agora. O meu balcão está limpo e esterilizado com álcool. Eu vou untar ele com um pouquinho de margarina agora. Eu vou passar a massa para o balcão e vou mexer com a colher até eu poder sovar ela com a mão. Porque ela está quente agora. Você sovar ela é importante para que ela fique uma massa bem lisinha, tá? Já estou conseguindo pôr a mão agora. Vou sovar ela por um minuto mais ou menos, até ela ficar bem lisinha. Sempre que ela começar a ressecar, você massa ela de novo. Pronto, está ótimo. Eu vou reservar ela aqui. Eu vou pegar uma fatia de queijo, uma fatia de presunto e mais uma fatia de queijo. Eu vou cortar no meio e no meio de novo. Você vai pegar um pedaço da massa e abrir ela na mão. Abre bem ela para a massa ficar fininha. Assim não vai ficar um salgado só com massa, tá? Ó, a massa ficou bem fininha. Agora eu vou pegar um, dois quadradinhos de recheio, colocar aqui dentro e nós vamos fechar bem ela. Para não abrir dentro do óleo. Aonde que tiver uma falha, uma abertura, você vai pinçar com os dedos que vai fechar. Não deixa nada de abertura. Vou liar ela. Ó. Você vai colocando ele num prato e você tampa para que ele não resseque, ok? Eu vou fazer assim com tudo e eu volto. Eu já enrolei todos os salgadinhos. Deram 16 salgadinhos. Tipo assim, mais ou menos do tamanho ou menor do que um ovo, tá bom? Eu peguei meio litro de água e meia xícara de farinha, sem fermento. Vou mexer tudo até se misturar por completo. Aqui eu tenho farinha de rosca. Eu vou pegar o salgadinho, passar aqui na água com farinha. E com a outra mão enxuta, eu vou passar na farinha de rosca. Tá vendo que fácil, gente? Empana bem ela agora. Ó. E ficou assim. Eu vou empanar todas e eu volto com vocês. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Vamos passar para o fogão agora. Eu peguei uma panela pequena para utilizar menos óleo. E coloquei mais ou menos dois dedos de óleo. O óleo já está quente. Vou colocar o fogo no médio. E colocar mais ou menos uns quatro salgadinhos. Ó. Você mexe ele sempre, porque ele frita muito rápido, tá? Ó. Tá quase bom. Ele é muito bom de fritar, tá, gente? Ele não tá abrindo e está perfeito. Ó. Pra mim já tá ótimo. Eu vou tirar. Eu vou colocar num prato com papel toalha pra tirar o óleo, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou fritar todos e eu volto com vocês. E ficou pronto o nosso salgadinho com massa de cigarrete. Gente, olha que delícia. Olha que escândalo. Bora lá experimentar? Amores do meu coração. Vocês viram que delícia desse salgadinho, gente? E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho e clica na palavra todas. Se você não clicar na palavra todas. Mesmo você que já é inscrito, gente. Se você não tiver clicado na palavra todas, o YouTube não te abençoe. Me avisa cada vez que eu coloco novos vídeos, tá bom? E muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por você ter ficado comigo no vídeo até agora. Isso é muito importante pra mim, tá? Isso ajuda muito o canal. Lembre sempre de deixar um like. Todas as vezes que eu vou assistir um vídeo, gente. Isso faz com que o YouTube mostre um vídeo pra outras pessoas, tá bom? Se você quiser me dizer de qual cidade você está me assistindo, vai ser um prazer do tamanho do céu saber até onde esse vídeo chegou. Eu me chamo Rosa e falo de Uberlândia e Minas Gerais. E você? De onde você me assiste? Como que você se chama? Um beijão pra galera do Rio de Janeiro, porque eu tenho muito seguidor lá. E eu fico muito feliz cada vez que eles me deixam mensagem falando, eu sou do Rio de Janeiro. E nós vamos ficando por aqui. Eu vou experimentar essa delícia, é claro. Pra passar um pouco de vontade em vocês. Gente, olha isso. Gente, ficou incrível. Olha isso como tira gosto, gente. Olha isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no seu coração. E fiquem todos com Deus.